Música Eu queria te pedir uma análise do jogo, o que conseguiu dessa partida contra o Tom Benz? Eu vi um Tom Benz buscando o jogo, vibrando Primeiro tempo até um pouco equilibrado Mas o Bahia ficou devendo, ficou muito longe do padrão de jogo do Bahia Do comprometimento que o Bahia sempre tem Hoje o Bahia ficou devendo, essa que é a palavra certa E perdeu o jogo por isso Se você pudesse destacar algo que faltou mais nessa partida Talvez tenha sido ali com eficiência maior no ataque Você até havia comentado antes do jogo Que fora de casa o Bahia tinha possibilidade de crescimento Uma vez ali aquelas chances no início do jogo principalmente Que o time teve, não conseguiu finalizar Tem um pesado para ser o estado também É, mas isso aí faz parte do jogo Precisa melhorar Ah, está criando, está criando Mas precisa ser efetivo E mais um jogo fora de casa Nós perdemos para o Ituano 1x0 Nós perdemos para o Vasco 1x0 Nós perdemos hoje 1x0 E tudo jogo que nós tivemos chance de fazer gol E não fizemos E acaba tomando um gol E depois não consegue Empatar Então É coisa para a gente Conversar De uma maneira mais dura Mais séria E precisamos melhorar isso aí Esse ajuste Fica mais na conversa mesmo Já que o calendário está com Uma sequência muito intensa Ou questão de campo também De treinar Questão técnica Do dia a dia Do trabalho Que é feito no CT É, nós temos um tempo agora Até a partida Da semana que vem Da próxima rodada Mas depois acaba, né Depois é só jogo, jogo, jogo E aí nós precisamos Sim, de conversa De mostrar nos vídeos E maturidade Para assimilar rápido As informações que vão sendo passadas E aí que nós temos que crescer Próximo jogo De novo em Salvador É o momento de convocar a torcida Para que a reação já venha Contra o Criciúma Com certeza Em casa somos 100% E precisamos continuar Como 100% O time do Criciúma É um time Bastante difícil Tá no meio de tabela Um time que Briga muito Tem uma defesa forte E nós precisamos Superar tudo isso Precisamos fazer um jogo Acima Dos dois últimos Que nós fizemos Guto Boa noite Portal Fervedor O Portal Miradouro Qual o peso Dessa derrota Para o Tom Bense Fora de casa É, hoje A gente precisa ver O que vai acontecer Na frente O peso É que a gente Perde Uma pequena gordura Aí Vai ter equipes Que vão encostar Com a gente E A gente tinha Uma folga De três pontos Nós vamos ter Uma folga De um ponto Ou Seguir Com uma folga De dois pontos Vai depender Dos resultados Então basicamente No cômputo Da próxima rodada Não é tanto Mas no final Do campeonato Pode fazer toda a diferença Porto, aqui É só uma hora A gente viu O time equilibrado O time forte Você contava Com essa partida Do goleiro Do Felipe O Felipe O Felipe já trabalhou Comigo É um grande goleiro Fez algumas defesas Muito boas Realmente Mas nós temos Que buscar A gente tinha Que buscar Fazer Um gol Em cima dele Uma equipe Que quer chegar Tem que vencer Fora de casa Também E hoje A gente não conseguiu Mais uma vez Ficamos devendo A gente não conseguiu